E aí, Bank, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Geraldo Barbosa e trago para vocês informações acerca do Banco Original, gente. Estou fazendo aí uma série acompanhando aqui o meu primeiro mês com crédito do Original. Lembrar que esse limite aqui é um limite muito baixo de R$340,00 e nós vamos trabalhar este limite do Banco Original, tá bom? Então, se você quer mais informações, Geraldo, eu tenho um limite muito baixo para o Banco Original, Geraldo, eu não tenho limite no Banco Original, vem comigo. Eu te convido a acompanhar nossa playlist acerca do Banco Original para ver como foi que eu consegui ser aprovado nesse cartão, mesmo com limite baixo. E a partir de agora, você está convidado a trabalhar comigo para aumentar o limite desse seu cartão. Então, simbora. Sim, pessoal, passando aqui para trazer mais informações acerca do Banco Original, esse carinha aqui, a minha câmera é esquisita. Se eu aponto para cá, ela vai para ali, ela vai para o canto. É complicado, pessoal, porque eu estou assistindo pelo monitor aqui. O monitor, ele é um pouco controverso, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o quanto esse cartão é bom, pessoal. Dependendo do limite que você tem, ele vai ser mais vantajoso do que muitos outros cartões que a gente tem no mercado, tá bom? Por quê? Porque tem uma pontuação muito boa, tá ok? Então, vamos parar de conversar mais e vamos aqui direto para a tela do nosso smartphone que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou procurar aqui meu aplicativo e juntos nós vamos dar uma olhada aqui no aplicativo do Banco Original. Lembrando que também eu sou PJ agora no original, tá bom, pessoal? Não ganhei limite de crédito ainda no original, mas vou trabalhar também a conta PJ do original para ver se a gente consegue aí alguma coisa do Banco Original. Então, deixa eu ver aqui se eu estou na minha conta. Então, gente, conforme vocês vão mostrar para vocês aí, ver tudo aqui em cartões, vocês podem ver que eu tenho um limite disponível de R$92,00 e a fatura beta no valor de R$75,75. É claro, é um limite muito baixo de R$340,00, mas sim, o objetivo do vídeo é mostrar para vocês que vale a pena você correr atrás de um aumento de limite nesse cartão. Por quê? Porque é um cartão que tem benefícios e você não paga anuidade, gente, muito bom. Então, vamos voltar aqui para o início e você vai ver que com uma fatura que eu paguei no valor de R$81,00, pessoal, eu já ganhei o equivalente a 0,25 pontos, tá bom? Então, está aí para você, Mastercard Internacional 3044, neste ciclo, neste ciclo, ou seja, nessa fatura, eu ganhei 0,23 pontos na data de 20 de janeiro de 2022, tá bom? Então, é muito bom esse cartão aqui. O que você pode fazer para ser aprovado no original? Esse mês que se passou, mês de dezembro, estamos no mês de janeiro, mês de dezembro, o Banco Original andou aprovando aí algumas pessoas com esse limite de R$340,00. Muita gente foi aprovado com esse limite de R$340,00, mas a gente pode trabalhar um histórico de crédito diante do próprio original. Como assim? Utilizando a sua conta, utilizando seus produtos. Não falo em você pagar cesta de serviços. Eu não falo nisso. Eu falo na questão de investimentos. Eu falo na questão de você ter valores em conta e, de vez em quando, você utilizar o cartão de débito, o Débituzão, com esse cartão aqui que eu acho muito bonito. É um cartão muito agradável de se usar. E, pessoal, lembrando que tem benefícios. Ou seja, tem cartões no mercado que você paga anuidade muito cara e tem benefícios até razoáveis. Tem cartão no mercado que você paga anuidade, é o caso do Trig, que não tem benefícios. E, no caso do original, é um cartão que você não paga anuidade e que tem benefícios. Então, vale muito a pena. Mas é muito difícil ser aprovado nesse cartão. Lógico, é bem difícil. Mas, mora, vai dar certo para você, porque eu trabalhei muito para conseguir esse limitezinho aqui. E, agora, nós vamos trabalhar juntos. Portanto, estamos criando a série. Criamos a série sendo aprovada e, agora, estamos criando a série aumentando o limite e, também, trabalhando a nossa pontuação aqui para, no futuro, quando a gente tiver um limite bem interessante, a gente ter uma pontuação também bem interessante dentro do original. Então, se sim, se te interessa, se inscreva no canal, deixe o teu like e te espero aqui no próximo vídeo. Fui!